Um lugar estreito, escuro, gelado e perigoso. Foi este local que fica dentro de uma comunidade no bairro Parada de Taipa, Zona Norte de São Paulo, que os bandidos usaram como cativeiro. Por quase três horas, o caminhoneiro permaneceu ali, amarrado e sob a mira de uma arma. Assim que foi libertado pelos policiais do 18º Batalhão, ele conversou por telefone com José Luiz da Atena e contou como foi sequestrado. O rapaz entrou em contato comigo, perguntando se eu queria carregar uma devida carga, eu falei que sim e tal, aí marcamos, tudo certinho, cheguei no endereço, eles me abordaram e já me trouxe a cativeira aqui. Depois, o caminhoneiro conversou pessoalmente com a equipe do Brasil Urgente. Ele contou como foi sequestrado depois de ter vindo de Minas Gerais e aceitado, por meio de um aplicativo, fazer um frete de volta por R$ 4.500. Primeiro, ele mandou eu em Osasco, falou que eu ia fazer duas coletas. Aí depois, me mandaram outro endereço, que é o que eles me pegaram. Da Teno Caminhoneiro, foi abordado por dois bandidos armados que o mandaram para o banco de trás do caminhão. Rodaram com ele até acharem um lugar para estacionar o veículo. O colocaram em outro carro e o levaram até o cativeiro. Me abordaram e falou que eu ia ficar quieto, que não ia fazer nada, que queria o caminhão. Falei, beleza. Aí me trouxeram para o cativeiro. Quando chegou o que eles me amarraram, amordaçaram. O caminhoneiro, que já está na profissão há 17 anos, contou que nunca viveu uma situação parecida. Medo o tempo todo, né? O medo todo sobre ameaça. Com revólver, pegaram meus cartões tudo, falou que ia sair para sacar o dinheiro e tal. Falei, não tem dinheiro. O homem de 36 anos também teve o celular roubado. Foi libertado graças a uma denúncia anônima que levou os policiais ao cativeiro. Os sequestradores que estavam me segurando lá, saíram. Aí eu escutei uma movimentação e pela fresta da janela eu pedi um socorro embaixo, que eu vi que a farda cinza passou. Eu falei, não tem polícia aqui, minha chance é essa. No cativeiro, os policiais encontraram ainda um revólver calibre .38, três munições intactas, cordas, dois celulares e uma arma falsa. Tudo foi recolhido para a perícia. O cativeiro, o cativeiro, o cativeiro, o cativeiro, o cativeiro, o cativeiro. O cativeiro, o cativeiro, o cativeiro, o cativeiro, o cativeiro, o cativeiro, o cativeiro.